Fala, moleques e monecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, no vlog de hoje tô aqui com as meninas versus meninas, tô aqui com a Emily e tô aqui com a Estela também. Gente, a Bia não conseguiu vir hoje pra prova, mas ela vai perder um ponto, ela vai... A Bia não vai perder, ela vai deixar de ganhar um ponto, ela vai deixar de ganhar um ponto, ok? Então agora vocês têm a chance, você tem a chance de passar ela e você tem a chance de sair, né? É, a Bia tem patada, porque até agora não tem um ponto. Exatamente, mas tudo bem. Bom, por que elas estão na piscina? Porque hoje o desafio vai ser na piscina, velho, e tem a ver com bexiga também. Como que vai funcionar? Por exemplo, a Estela vai começar na piscina, vai começar de um lado da borda, no lado da piscina, e aí ela vai começar a estourar as bexigas que a gente vai jogar. São 20 bexigas pra cada pessoa. 20 bexigas pra Estela, 20 bexigas pra Emily. A Estela vai estourar as bexigas e tal, quando ela estourar todas, a gente para o cronômetro. A gente vê quanto tempo ela fez. Supondo que ela fez um minuto, ok? A Emily vai fazer a mesma coisa, 20 bexigas. Se a Emily fizer, sei lá, 50 segundos, a Emily vence, ok? E vice-versa, se você fizer mais, se você fizer menos tempo, você vence. Beleza? Então vai ser uma rodada, quem vencer leva um ponto. E esse daqui tá valendo muito pra você, principalmente, porque você pode assumir a liderança. A Bia. Ela pode assumir a liderança. Tá valendo muito pra mim, né? Que eu posso sair do... Na verdade, eu falo pra você toda se tá valendo muito, porque tá difícil, né? Tá difícil. Ela não consegue sair da largada, ela não consegue fazer um ponto. Mas agora eu vou conseguir. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, vamos lá. Olha só, quem vai começar? Já quem foi? Pedra, papel e tesouro, vai. Quem ganhar... Agora toda vez ele fala pedra, papel e tesouro. Ele não fala mais que alguém for, né? Quem ganhar, quem ganhar, começa. Vai, vai, vai. Quem ganhar, começa. Tá, tá. Vai, então vai lá e... Ei, Estela começa. Estela começa. Tá fria a piscina? Tá muito fria. Tô sentindo que elas tão, tipo... Tá fria, pra mim tá de boa. Nossa, tá mó de boa a piscina, velho. Nossa, tá tranquilo, velho. Daqui a pouco você acha que você não vai ganhar aqui dentro? Tá bom, tá. Beleza, Fera, é nóis. Beleza, Fera. Beleza, então a Estela vai ser a primeira. As pexigas já estão espalhadas ali na piscina, né? Dá uma olhada ali, beleza. Então, vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Vamos lá, Estela. Nossa, a Estela tá mais lenta que tudo. Parece um jogo. Opa, ok, já foram duas, três, quatro. Aí é... Vai ter que sair daqui, não vai ter que sair daqui. Não, 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 não. Tá de fora. Colocou um, três. Meio ela lá de fora. Nossa, tá ferrada. Tá ferrada. Tá ferrada. Aquela, aquela, corre, 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 corre. Beleza, beleza. Ai, mentira. Vai, vai, vai. 50 segundos. Ela demorou 50 segundos pra estourar 20 bexigas. Eu fui muito bem. É, você já foi bem, mas essa de fora aqui, você teve azar. Teve muito azar. Você podia deixar nada pra mim, né? Eu ia roubar. Se a Emily conseguir fazer menos de 50 segundos, aí ela ganha. E você acha que você vai conseguir fazer menos de 50 segundos? Eu acho que não. Você acha que não? Eu tô lenta, Pedro. Tá. Você sabe. Se você ganhar essa, você ganha mais um ponto, você passa da via. Tá. Fechou? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Então, a Estela fez 50 segundos, agora a Emily precisa bater 50 segundos. Então, tá preparada aí? Tem que separar isso aí, pelo amor de Deus. Mas eu faço. É, eu fiz isso. Eu faço. Eu tô juntando essas bagagens que estão. Vai, vai. Espalha. Espalha aí. Espalha aí. Espalha aí. Espalha isso aqui. Espalha aqui. Que pouca vergonha é essa? Eu tive até que sair da piscina. Pronto, pronto, pronto. Ok, agora tá bom. Sim, mas ela tem que começar de lá. Igual eu comecei. E solta essa. Ih, calma aí. Valendo, 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 valendo. Valendo, valendo, valendo. Ai, que história! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Olha isso, cara! Opa! Opa! 20 segundos, 20 segundos! Calma, calma, calma. Faltam 20 segundos! Quanto? 20? Eu vou matar vocês! 46 segundos! 46 segundos! Você ganhou por 4 segundos! 3 segundos! Praticamente por 47! Então eu estou na frente agora! 3 segundos! Meu Deus! Foi a bola que saiu para fora! Foi a bola que saiu! Você teve as armas! Nenhuma regra do jogo disse que se a bola saísse para fora eu tinha que sair para acabar a bola! Você acha que a bola estoura fora? A bola tinha que estar dentro da piscina! Eu ganhei! Se você jogou ela para fora, você perdeu! Continua com 0 pontos! Muito bom! Continua o quê? Com 0 pontos! Com o quê? 0 pontos! 0 pontos! 0 pontos! Ela... Caraca! Então pera! Você ganhou 1 ponto! 3 pontos para ele! Eu ganhei da Bia com 2! Caraca! A Estela com 0! Exatamente! Você ri, né? 3... 2... Agora ela já está rindo de mim! Ela já está rindo de mim! Está vendo como é que é? É porque é engraçado! Não é porque eu estou rindo! É que é engraçado! Exatamente! É engraçado! Não, mas eu ainda vou ganhar 1 ponto! Nem que seja 1 ponto! Eu vou ganhar! 1 ponto! Eu tenho certeza! Eu vou ganhar! Galera! Elas ficaram falando que é muito difícil! Muito complicado! Então eu decidi fazer a minha vez! A minha versão! É óbvio que não vai valer de nada! Mas de qualquer forma! Eu quero ver quanto tempo eu faria essa prova! Vai demorar mais! Porque a gente não fez! A gente não fez nenhuma vez! No Meninos vs. Meninas! Então vamos lá! Eu vou entrar aqui na piscina! O cronômetro está aqui comigo! Vamos! Ah! Pode separar! Ah! Pode separar mesmo! Valendo! E eu vi! Não tem muita! Vai ser difícil! Ah! Tá tudo junto! Ah! Eu vou separar mesmo! Vai ser difícil! Ah! Tá tudo junto! Eu vou separar! Ah! Que desigual! Ai! Agora já está bom! Agora já está bom! Pra ser junta com ele! Eu estou! Ah! Ah! Agora já está bom! Ah! Já está bom! É muito bem! Quanto tempo? Ih! Pedro! Já perdeu! Já? Já! Já! Quanto segundos? Já perdeu faz tempo! Não vou contar! Não vou contar! Ah! Quanto? Até eu fiquei na sua parte! Uh! 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 Não! Não! Isso porque a minha bola saiu da piscina! Pra vocês verem como eu fui rápida! Tá bom? Sabe qual que é o problema? É que eu não tenho unha, tá ligado? Não tenho unha! Elas tem unha! Fica mais fácil de chorar! É difícil demais! É difícil! Bom galera! É isso aí! Nossa! Sorte que eu não participei desse negócio! Que eu ia ser horrível! Eu ia ser péssimo! Isso! Mas enfim! A Emily ganhou! Uh! Mais um ponto pra Emily! 3 pontos! Estou nascente! Assumiu a liderança! Estela! Tá rodando a mani dela! Tá de fim! Estou na série B! Tá rolando a mani dela! Vou tentar sair de lá! Mas enfim! É isso aí! Se vocês curtiram esse vídeo, like pra caramba! Tem que ter muito frio! Tá muito frio! Sério! Tem que ter 100 mil likes esse vídeo! Só pelo frio que a gente tá passando! Tá me passando muito frio! Só pelo frio! Então é isso! Tamo junto! Se inscreve no canal! Beleza! Délio! Instagram de todo mundo! Olha aqui! Ele vai me devagar! Ah! Ah! Eu ia mesmo! Instagram de todo mundo aqui na cabeça! Tipo de falar! O Instagram tá aqui gente! Tá aqui! Instagram de todo mundo aqui! Segue nós! Valeu! Valeu! Tchau!